Sim! Mais um dia aqui com o Programa Rig On Fire. Hoje vamos começar um novo segmento que vai entrar esporadicamente aí. É uma série de vídeos. Metalzone contra o mundo. O que se trata essa série? Primeiro, número um. O objetivo é fazer alguma coisa que traga entretenimento para vocês e que seja divertido antes de qualquer coisa. Mas não deixaremos de fazer testes de nerds e comparações do Agreste. Como vocês estão vendo aqui, Metalzone. E nós temos aqui o Metal Month, o novo Metal Month da Electric Harmonix, que não tem diferença nenhuma do outro grandão. A única coisa que não tem o top boost, que é um boost de volume. E esse daqui tem uma coisa a mais, que é o Noise Gate interno. Então é o seguinte. Antes de qualquer coisa, um pequeno histórico do pedal mais odiado e mais amado do planeta. Março de 1991, a Boss lançou esse pedal. Preciso dizer uma coisa. Esse pedal vendeu mais de 8 milhões de cópias. Só eu já tive 4. Hoje eu tenho 2, mas eu já tive 4 na minha vida de guitarrista. Então você imagina, são 8 milhões de pedais ao redor do mundo. Você imagina que tem 8 milhões de pessoas que tem esse pedal ou mais. Mais, na verdade, né? Então é o seguinte. Independente de você gostar dele ou não, ele é um marco na história da guitarra. Outra coisa muito importante é o seguinte. Até então, até esse pedal ser lançado, não existia nada no mercado que tivesse tanto ganho, com tanta definição de grave e low-end. Esse som metal mesmo. Até então não tinha nada parecido. Ou era muito lamacento, ou você tinha que usar um overdrive em cima do outro. Nada que fizesse o que esse pedal faria em 1991. Tinha alguns pedais muito bacanas, mas nada tão rebuscado. Tanto é que o circuito dele não é simples. Não é um circuito tão básico quanto o de um overdrive, de um scrimer ou de um fuzz. É um circuito bem, bem rebuscado, bem elaborado. Tem várias coisas aí dentro acontecendo. O que acontece é o seguinte. Logo na sequência, esse pedal virou uma febre. Tendo virado uma febre, todo mundo teve que correr atrás. Então todas as marcas, hoje ou na década de 90, tem o seu respectivo metal zone. Vamos dizer assim. Ou seja, algum pedal que vai concorrer no mercado diretamente. Um pedal acessível, que não é muito caro. Um pedal de boutique. Mas um pedal que atende as necessidades dos metalheads de uma forma geral. Não quero entrar no mérito da questão aqui de se eu odeio, se eu gosto. Para mim é uma relação de amor e ódio. Mas o seguinte, ao longo do tempo, meu, um monte de empresa veio correndo atrás desse tipo de distorção. O que eu fiz aqui? Eu separei todos os pedais que eu tenho e vou ver se eu consigo mais alguns que são ou clones, ou simplesmente são baseados nesse circuito, ou são pedais que tem a intenção de concorrer no mercado, na mesma linha que o metalzone. E pedais que tem esse som que muita gente chama de bedroom metal. Você tem em 93, logo na sequência, dois anos depois, porque a cena grunge tinha estourado, mas você tinha um pedal para competir da DOD, que era o, como vocês estão vendo aí, o grunge. Que nada mais é que um pedal de high gain, muito parecido com esse. Nos próximos vídeos do Metalzone contra o Mundo, nós vamos fazer uma comparação com esse pedal, que viria a se transformar nesse pedal, que é o mesmo circuito, só que ligeiramente modificado, que é o Metal X. Não sei a data disso, mas a Guia Tone, que não fabrica mais pedais, lançou essa série aqui, Flip Valve, que tem uma válvula 12x7 aqui. Esse pedal, o painel dele é exatamente igual ao do Metalzone, eu diria que é o Metalzone valvulado. Recentemente, talvez no meio dos anos 2000, a Hotone lançou esse Whip Metal, que também é um pedal na mesma praia do que o Metalzone, só que extremamente minúsculo. Enfim, tem uma série de pedais aqui que são irmãos, primos ou até amigos do Metalzone. Porque o lance é o seguinte, um pedal que vende 8 milhões de cópias, ele precisa ter seus pares no mercado. Óbvio, assim como o Tube Screamer, assim como o Distortion, assim como vários pedais que foram uma febre. Então tem várias outras empresas que fizeram seus concorrentes, vamos dizer assim. Às vezes cópias descaradas, às vezes simplesmente um circuito baseado no Metalzone, mas com profundas diferenças. Então qual que é o objetivo desse vídeo? É fazer essa brincadeira deliciosa de comparar esses pedais, eu acho que são pedais comparáveis mesmo, aqui o bagulho é pôr pra brigar. É pôr pra brigar e depois vocês falarem aí no comentário, é, achei uma bosta esse, gostei mais daquele e quebrar o pau aí no, como é que é o nome? Aí nos comentários, eu quero ver o pau quebrar. É isso aí. Enfim, brincadeiras à parte. É mesmo, é pra quebrar o pau mesmo. Hoje o que vai quebrar o pau aqui vai ser o Metal Muff e o Metalzone. O Metalzone, como eu disse, foi fabricado, foi lançado em 91. Em 2006 a Electro Ramones começou a se reinventar e os caras falaram assim, quer saber, precisamos lançar um pedal pra fazer frente ao Metalzone. Lançaram esse primeiro pedal que tá aparecendo aí, que é o Metal Muff, que tinha três versões, hoje só tem duas, que seria esse aqui, que é o novo, mais o Metal Muff Top Boost, que é o grandão, que na verdade não tem diferença nenhuma, a única diferença, como eu já disse aí, é o Noise Gate aqui e o outro tem um boost de volume. É o mesmo circuito. Diz a lenda que é o mesmo circuito. Primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou passar os dois no analisador de espectro, ou seja, um lugar que vai mostrar como é que é a curva de equalização de cada um, só pra gente ver se eles são similares mesmo. Obviamente que não é só por aí que a gente vê a similaridade de pedais de distorção, é por outros parâmetros também. Mas o parâmetro de enxergar como é que os pedais, com todos os botões em 12 horas, mostram a sua curva de equalização, já é um bom começo pra gente saber o quanto eles são próximos ou não. Pra mim, esses pedais são muito, muito, é que nem quando eu pus a mão a primeira vez no Full Bore Metal da MXR. A primeira vez que eu pus a mão eu falei assim, hum, já saquei. Toquei dois acordes, um aluno levou pra mim uma vez no Brasil, e falou assim, pô, eu saquei. É um Metal Zone modificado, entendeu? Ou é baseado na ideia do Metal Zone. E por que que eu sinto isso? Porque é o jeito que a distorção acontece, o jeito que a clipagem acontece. Todos os pedais são pedais de hard clipping. Diferente de pedais de soft clipping. Você pode ter pedais de soft clipping de alto ganho, e você pode ter pedais de hard clipping de baixo ganho. Um exemplo de hard clipping de baixo ganho é o Clone Centaur. Mas esses pedais todos são de hard clipping, é o jeito que a distorção acontece, né? Ela é cheia, cheia de harmônicos e, né? A coisa brilha pra caramba, por isso que muita gente chama de abelhudo, enfim. Mas sabendo usar, dá pra chegar em lugares bem interessantes. O que que eu usei aí pra gravar esse vídeo? Primeiro, os dois pedais estão indo pra dentro da Power Stage 200, como vocês estão vendo aqui. Por que a Power Stage 200? Porque eu acho mais interessante sacar os pedais através dessa potência, que é uma potência transistorizada. E ela tá flat o tempo todo, tá? Porque são pedais que são bem similares no que diz respeito à tonalidade, e como a distorção acontece. Então fica flat o tempo todo. Eu só mexo na equalização dos pedais. Isso daqui é uma plataforma maravilhosa, ela foi desenhada pra esse Power, ele foi desenhado pra ligar pedais e pra ligar eles numa caixa acústica. Aqui, no caso, eu tô entrando dentro do meu, do meu Impulse Response Loader, que é um Reactive Load Box. Então eu posso ligar a potência na entrada de alto-falante dele e passo por esse Impulse Response, que é da minha caixa 4 de 12 Oversized Mesa Boogie. Oversized Holy Grail número 2. Por falar nisso, se você quiser, você pode comprar esses Impulse Response na loja electricaudio.com ou, se você dá uma força pra gente no Patreon, você tem acesso aos Impulse Response de graça. Eu vou fazer um Reamp dos pedais dentro de uma trilha pra gente ver como é que eles são dentro da mixagem, fazendo um A e B o tempo todo. Depois eu vou fazer uns Riffs e uns Solos e vou tocar aqui em cima pra gente ver qual que a gente ama mais e qual que a gente odeia, ou se a gente fica dividido. Ah, e pra você ter uma ideia de como as curvas são semelhantes, eu pus um outro pedal dentro do analisador de espectro pra gente ver como é que um outro pedal de high gain com uma outra proposta de tonalidade se comporta no que diz respeito à curva de equalização. Então você vai ver aí, comparado com o Metalzone, também, só pra você ter uma ideia, o Friedman BE Overdrive, que é um pedal de altíssimo ganho da Friedman. Vamos comparar esses dois caras aí e ver o tipo de equalização. Primeiro, só pra ter um ponto de referência, as diferenças entre o Friedman, que é um high gain, com o Metalzone, depois o Metalzone brigando com o Metalmuff dentro do analisador de espectro pra gente ver como é que essa equalização se comporta. Então nós vamos analisar a curva de equalização de dois pedais que são extremamente high gain, só que eu aposto que eles são diferentes, bem diferentes. Então vamos começar com o Metalzone. Tá tudo flat, tudo em 12 horas, mesmo porque o Metalzone tem um paramétrico, então em 12 horas ele não vai afetar nada. E aqui também. Tá tudo em 12 horas, só o volume que eu subi em cada um pra gente poder ver a curva de equalização direito. Porque se não fica muito baixo, ela fica muito pequena. Vamos deixar o volume alto. Beleza. Esse é o Metalzone. Então percebe o seguinte, de 50 a 100K o volume é bem baixo. baixo, ele começa a crescer o volume de 200 Hz pra cá, até 400 Hz ele atinge, em 600 Hz atinge um pico, 600 a 800 Hz, tem um pico aqui. Aí começa a ter uns pequenos vales bem pequenos, aí você tem uma queda bem brusca, bem considerável aqui, entre a região de 1,5K. Aqui tem 1K, então de 1K e meio, tá vendo? 1.44 aqui, né? Olha que nesse canto vai aparecer a frequência, 1 ponto, aqui ó, 1K e meio, mais ou menos, até 3K você tem uma queda, de 3K pra cima ele começa a dar um bump, começa a dar uma subida, até 5K e de 6K pra cá começa a ter um decaimento brusco, nessa região de frequência. Então essa é a curva do Metalzone, todo flat. Agora vamos ver a curva do Friedman. Então percebe aqui, como é que são duas curvas bem diferenças quando está tudo flat. Aqui você vai ter uma curva, praticamente é um Pink Noise, né? Com uma queda de volume considerável de 30 até 200 Hz, né? Começa a subir de 200 Hz pra cima, aí tem um bump gigante na região de médio grave pra médio agudo, começa a subir, ó, até atingir 4K. De 4K a 5K pra cá começa a dar uma decaída, aí ele tem uma decaída brusca de 10K pra cá. Então, percebe que são duas curvas de trocando, né? Só pra gente ter uma ideia de como elas são diferentes, são duas curvas de equalização bem distintas. Esse é o Metalzone. Percebe como muda radicalmente. Agora vamos pôr o Metal Muff e provar meu ponto aqui de como esses pedais são parecidos. Então, eles são parentes distantes, mas tem o mesmo DNA. Metalzone. Deixar tudo em 12 horas também. Esse é o Metalzone. Agora o Metal Muff. Olha como eles são parecidos. Deixa eu voltar o volume aqui pra ele ficar mais próximo ainda. Olha como eles são bem parecidos. muda praticamente nada. Obviamente, quando eu começo a trabalhar com esse paramétrico daqui, e esse daqui não tem um paramétrico, ele só tem um controle de médio, obviamente que você vai ter diferenças nessa curva. Mas assim, pra mostrar o seguinte, como essas distorções são parecidas, como elas têm a mesma onda, o mesmo jeito de clipar, isso não é Então, você percebe, só pra terminar aqui, que eles são bem parecidos, muda muito pouco, quando você muda aqui pro, talvez na região de médios, agudos, aqui mude um pouco. Bom, beleza. Chega de papo furado, de nerdice. Vamos pôr esses bichos pra brigar. 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 Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham se divertido aí nesse momento que passamos juntos. Esse é o novo segmento que é o Metalzone contra o mundo. Por que contra o mundo? Porque bicho, todo mundo já brigou com o Metalzone, né? Então é hora de, como todo mundo tem o seu Metalzone, vamos pôr eles pra brigar. É, bagulho é louco. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Simples assim. Se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de guitarrista, não se esqueça de se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações do que os vídeos entraram no ar. Acompanhe aqui nas redes sociais. E é isso aí. Deixa o seu comentário aí pra gente ir no domingo, lendo comentários e respondendo perguntas. Se você quiser pôr a mão nesses Impulso e Spons que eu mostrei aí, que eu mostrei um, né? Tem vários. Eles estão disponíveis lá na loja Regal Fire pelo preço módico de 9 dólares e 48 centavos. Acho que é isso. Enfim. Ou, se você dá uma força pra gente lá no Patreon, você pode botar a mão em todos os Impulso e Spons no Vasco, entre outros benefícios que tem lá no Patreon. Se você não tá ajudando a gente, dá uma força lá pra nós. E é isso aí. E eu queria agradecer a todos os meus queridos inscritos aqui do canal e principalmente a galera que dá uma força pra gente no peito. Os membros do peito são pessoas maravilhosas, espetaculares e é isso aí. Seja uma pessoa maravilhosa, espetacular também e é isso aí. Eu acho que eu vou nessa. Beijo, fui. Tchau. Tchau.